Preciso dos seus olhos, amigo. Preciso dos seus olhos, amigo. Vão atacar se me virem. Preciso dos seus olhos, amigo. Preciso dos seus olhos, amigo. Me ajude. Seja meus olhos. Preciso dos seus olhos, amigo. Seja meus olhos, amigo. Vá, óleo. Vá, óleo. Vá, óleo. Vá, óleo. Vamos lá. Vamos lá. Seja meus olhos, Suning. Seja meus olhos, Suning. Seja meus olhos, Suning. Se eu pudesse roubar a carta sem matar o emissário, isso evitaria muitos problemas. Quem vem interferir em assuntos reais? Guardas! Guardas! O conde escolhido de Alfred é um ten chamado Thedmund. O Abade em Kinebert vai gostar de saber. Preciso encontrar Basin e o Abade em Fulcanstein. O Abade em Fulcanstein. O Abade em Fulcanstein. O Abade em Fulcanstein. O Abade em Fulcanstein.